A Hilux e a SW4 2015 são ideais para usar na cidade. Sobem rampa de shopping com tranquilidade, aceleram nas avenidas, contornam rotatórias, andam bem em congestionamento, aguentam imperfeições do asfalto e se sujar um pouquinho, é só passar no lavar rápido. Conheça a linha 2015 e faça um test drive.